Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Os ministros da Saúde, Alexandre Padilha e da Educação, Aluísio Mercadante, concedem entrevista coletiva. Acompanhe. Além de um serviço civil obrigatório. E quando é que eu posso chamar esse estudante de médico? Só ao final dos oito anos ou ao final dos seis ele já é um médico? E para o ministro da Educação, ministro, eu queria perguntar para o senhor, a graduação, chamo agora a graduação, é de oito anos ou é uma graduação de seis anos com mais dois anos? E por fim, para ambos, essas mudanças, no fim das contas, podem ser todas modificadas pelo Congresso, não? Já que é uma medida provisória ou é algo que está certo que vai acontecer? Obrigada. Primeiro, em relação a... O que nós estamos criando é um segundo ciclo de formação, obrigatória, portanto, é um ciclo de formação dentro da estrutura curricular do curso de graduação de medicina, precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Nós temos uma expectativa muito positiva em relação à aprovação dessa proposta no CNE. Nós tivemos o apoio de todos os diretores de faculdade de medicina das federais para essa iniciativa e um apoio de grandes especialistas da área que sempre defenderam que a formação médica tivesse dois anos de experiência de prática no SUS, exatamente na atenção básica que, como disse o ministro Padilha, humaniza a formação do médico e complementa. O médico não tem que ser só, como diria Adib Jateni, um especialista em equipamentos médicos ou em atendimento hospitalar, mas ele tem que ser um especialista no ser humano. E é isso que é o propósito fundamental dessa formação. Ele já é um médico com seis anos de formação, mas esse segundo ciclo da formação é obrigatório e contará como parte da sua residência se ele canalizar para a atenção básica. A residência já é uma formação a nível de especialização, então contará para essa formação. E é parte de uma estrutura acadêmica de formação. É a estrutura curricular de formação do médico. Além disso, nós estamos criando mais de 12 mil novas vagas de residência médica. E isso era outra grande expectativa dos cursos de graduação, a criação da residência médica, porque ela é indispensável a gente aprimorar o processo de formação. A prioridade são as cinco áreas básicas, áreas básicas, que é clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de família e comunidade, que são as áreas prioritárias demandadas por SUS nas diversas regiões. Então, a residência médica faz parte desse objetivo estratégico de aprimorar a formação médica, junto com esse estágio obrigatório para os alunos ingressantes em 2015. São 12 mil 372 novas vagas de medicina, de residência. Nós estamos criando até 2017. 12 mil 372 novas vagas de residência. Vamos falar? Em primeiro lugar, o segundo ciclo de formação não tem nenhum paralelo com o serviço militar ou serviço social obrigatório. Os países que criaram o segundo ciclo de formação também têm, em alguns desses países, também têm programas de serviço social ou serviço militar obrigatório. Como disse o ministro Mercadante, é um passo na formação desse médico. Os países chamam esse médico em médico em treinamento. Ele, quando conclui o primeiro ciclo, ele recebe um registro profissional provisório que autoriza a autonomia de prescrição. Como um residente médico hoje, por exemplo, ele pode responder por prática médica, por ética médica. Nesse segundo ciclo de formação, ele está sendo avaliado, ou seja, ele pode, inclusive, durante a avaliação desse segundo ciclo, por falta médica, por erro médico, por má conduta no segundo ciclo, poder ser, inclusive, mal avaliado, desligado, ter que repetir como é o residente hoje. Qual que é a diferença? O médico residente hoje, ele faz esse treinamento em serviço numa especialidade. O segundo ciclo de formação é um treinamento em serviço com supervisão remunerado. A medida provisória que está encaminhada será um ato do Ministério da Saúde estabelecer qual que é o valor dessa remuneração. A medida provisória estabelece que o Conselho Nacional de Educação vai, a partir dessa diretriz geral da lei, que tem que ser um segundo ciclo com concentração em atenção básica e urgência e emergência, o Conselho Nacional de Educação vai detalhar quais são as diretrizes, carga horária desse segundo ciclo, vai debater isso, inclusive, não só no Congresso, com a sociedade, com os instrumentos que o Conselho Nacional de Educação tem. Por isso, que ele não muda nada em quem é estudante hoje, não muda nada para quem está buscando entrar numa faculdade de medicina no ano de 2014, ele muda a partir dos estudantes que entram em 2015, ou seja, já prestarão vestibular, o Enem, o SESU, todos os instrumentos de entrar no curso de medicina, sabendo qual que é o formato do curso de medicina, da formação do profissional médico. E o que os outros países conquistaram com a criação do segundo ciclo, primeiro foi formar um profissional médico com maior conhecimento, com maior experiência, com qualificação no atendimento à população. Esse foi um ganho fundamental. O outro, como aproxima as instituições formadoras da atenção básica e da urgência e emergência na rede do SUS, também dá mais qualidade para a rede do Sistema Único de Saúde, para atenção básica e para urgência e emergência. A remuneração desse profissional no segundo ciclo, desse médico em treinamento no segundo ciclo, a remuneração dos supervisores, dos preceptores, será feita pelo Ministério da Saúde. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Só uma coisa, só para reforçar, ele já é um médico formado, que está no segundo ciclo de formação, já como médico, portanto o serviço dele é remunerado. Eu tenho duas perguntas, uma para o senhor, o ministro Mercadante, e uma para o ministro Padilha. Para o senhor, eu queria só tirar uma dúvida com relação ao revalida. O senhor falou que todo mundo vai precisar fazer o revalida, eu só queria confirmar se esses médicos estrangeiros eles precisam ou se eles vão ter aquele provisório, aquele registro provisório. Então, os médicos, quem quiser trabalhar na saúde brasileira, ter liberdade de atuação como médico, abrir seu consultório, trabalhar no Sistema Único, fazer a opção que ele quiser, qualquer especialidade, só tem um caminho, o revalida. Na realidade, a LDB, ela permite que qualquer universidade pública reconheça o diploma, as federais, todas as 37 que têm curso de medicina, só reconhecem um sistema de avaliação, que é o revalida. Então, o revalida continuará existindo, o edital, inclusive, sai agora, com uma mudança, que foi, inclusive, uma sugestão, eu acolho com uma sugestão do jornalista Aério Gasper, que ele disse por que tem que ter residência no Brasil, ele não precisa ter residência no Brasil, se ele quer vir, ele passa no revalida e depois ele vem morar no Brasil. Então, é a única mudança no edital. O exame continua existindo, continuará existindo. Agora, o médico estrangeiro que vier para trabalhar exclusivamente no SUS, na atenção básica, nas áreas críticas onde nenhum médico brasileiro se dispôs a ir, ele não passará previamente pelo revalida. Ele irá para uma formação na universidade, ele terá uma tutoria da Universidade Federal, a Universidade Federal terá tutores, preceptores que vão acompanhar esses médicos, que vão orientar todo o processo e ele só pode ser aceito nesta condição de exclusividade se ele tiver o seu registro no país de origem. Ele tem que ter o registro no país de origem, que o Brasil reconheça, e ele virá exclusivamente para trabalhar nesta condição da atenção básica. Por isso, num certo sentido, se assemelha à residência que nós vamos fazer para a atenção básica para os alunos de graduação no segundo ciclo, que também é um médico formado, que vai trabalhar em condições ainda da sua formação. Então, ele vem, todo o programa é acompanhado pelas universidades federais, que já foram pré-selecionadas, já tem os reitores, diretores da faculdade, os preceptores definidos, que vão acolher esses médicos, vão fazer a formação inicial e vão fazer todo o acompanhamento do programa, junto com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Ele não pode atuar em nenhuma outra área da medicina do Brasil. Se ele quiser sair do programa e ser um médico para trabalhar no Brasil, com liberdade de atuação, ele tem que passar pelo revalido. Agora, para o ministro Padilha, o Conselho Federal de Medicina já falou que não vai dar registro provisório para ninguém. Qual o documento que esse médico estrangeiro vai ter para atuar no Brasil? No Brasil, hoje, nós já temos um instrumento chamado registro provisório. para profissionais médicos que venham para o Brasil para atividades de ensino, estágio, atividades de pesquisa, atividades supervisionadas pelas universidades, pelas instituições de ensino, pesquisa. Eu, quando coordenei o Núcleo de Medicina Tropical da USP, a Universidade de São Paulo no interior do Pará, levei vários médicos estrangeiros que ficaram comigo sob supervisão por um período, inclusive, de seis, sete meses, até um ano, com registro provisório. Então, a figura do registro provisório para atividades de ensino, de formação, de especialização em serviço já existe no nosso país. O que a medida provisória encaminhada pela presidenta Dilma consolida é esse registro provisório para esse programa específico, o Projeto Mais Médicos, que tem regras. Regras da formação de onde esse médico vem, regras de que esse médico tem que ter autorização para exercer a medicina no país de origem, regras do domínio da língua portuguesa e regras da supervisão permanente por uma universidade pública brasileira. Ou seja, a medida provisória cria a figura, expande a figura desse registro em lei para esse profissional médico. Ou seja, ele vai receber um registro provisório por estar em atividade supervisionada em especialização por uma universidade pública brasileira, a partir de uma avaliação que a universidade, inclusive, faz desse profissional. Tem a primeira avaliação, o primeiro módulo de avaliação construído pelas universidades públicas, que é uma imersão durante três semanas no espaço da universidade e outros módulos de avaliação ao longo do treinamento em serviço e da atividade médica desse profissional em serviço. Exclui-se aí a avaliação do Conselho Federal de Medicina? Não, esse registro é feito pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal. É uma autarquia federal. A lei, a medida provisória que a Presidenta encaminha hoje, estabelece a obrigatoriedade da emissão desse registro, cumprindo os requisitos estabelecidos no programa. A universidade onde ele se formou, a autorização de exercer medicina no país de origem, domínio da língua portuguesa, certificação pela universidade que o recebe, o acompanhamento e avaliação pela universidade que o recebe. Então, a lei estabelece regras claras do registro desse profissional. É um registro, como outras figuras de registro provisório que já existem, é um registro exclusivo para exercer medicina nesse programa. Esse médico só vai poder exercer medicina nessas regiões para onde ele foi selecionado e em supervisão, acompanhamento permanente das universidades, dos doutores, como disse o ministro Aloysio Mercadante. Hoje, o que existe de registro provisório para atividades de ensino é uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina. Com a medida provisória, passa a ser uma lei estabelecida, com a medida provisória da Presidenta Dilma, uma lei que estabelece essa forma de registro profissional vinculado a esse programa, exclusivo a esse programa. Isso nós fomos ver em outros países, outros países do mundo realizam programas como esse, onde a universidade faz uma avaliação da formação desse profissional, da habilidade desse profissional e fazem um registro provisório exclusivo para atuar em regiões específicas. Ministro Padilha, boa tarde. Uma pergunta, qual vai ser a duração desse contrato dos médicos que vão entrar agora os novos, a partir dessa portaria, e quantos são? O contrato parece que tem a vigência de três anos, não é isso? Tanto para os médicos brasileiros e para os médicos estrangeiros, que só virão caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, o programa é de três anos, com possibilidade de ampliação desses três anos, caso esse profissional, junto com a universidade que o acompanhe, monte um outro programa de pós-graduação, de especialização, ou seja, que ele entre num outro programa de especialização pela universidade. É isso que estabelece a medida provisória. Agora, junto... Quantas vagas seriam? A partir da medida provisória, será publicado amanhã três editais. Um edital para as instituições formadoras de médicos no Brasil que queiram participar do programa como supervisoras, como instituições que fazem a formação da especialização. E essas instituições aderem a esse edital. Um outro edital é os municípios brasileiros. Os municípios vão ter que apresentar quais são as unidades básicas de saúde estruturadas que tem hoje, que tem equipe e não tem médico, que só falta equipe para a composição, só falta médico para a composição da sua equipe. E os municípios também vão ter que, obrigatoriamente, aderir aos programas que o Ministério da Saúde tem de qualificação das unidades, reforma, equipamento, ampliação e construção das unidades. Aí os municípios aderem, tem um prazo de adesão dos municípios. E, fechando esse prazo, nós vamos saber quantas vagas estão disponíveis de municípios oferecendo vagas com estrutura já existente hoje que faltam médicos. E um terceiro edital, que é um edital de abertura para inscrição de médicos, chamando os médicos brasileiros. Então, abre amanhã um edital para os médicos brasileiros. Concomitantemente, médicos que têm registro profissional fora do Brasil, ou brasileiros ou estrangeiros, podem ir se inscrevendo também nesse edital. Nós vamos ter um momento onde a gente fecha as vagas dos municípios, cruza com opção de vagas para os médicos brasileiros. Se todas as vagas forem preenchidas por médicos brasileiros, nós não chamaremos nenhum médico formado fora do Brasil, só serão chamados médicos formados fora do Brasil, caso todas as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros. Então, esse número vai depender das vagas que os municípios vão definir. E a partir de quando esses médicos vão começar a trabalhar? A expectativa, esse edital vai ficar aberto em fluxo contínuo. A cada mês, nós vamos fechando a lista de médicos que preenchem as vagas e eles vêm para as universidades, tem um período de imersão nas universidades, até os municípios. A expectativa no nosso cronograma é que os médicos, ou brasileiros, ou médicos formados fora do Brasil, que possam ser chamados, caso as vagas não sejam preenchidas, venham trabalhar a partir do começo de setembro nos municípios. Obrigada. Agora, uma pergunta para o ministro Mercadante. Eu não entendi bem. Me parece, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regionais, estão realmente pedindo o Revalida. O senhor falou que o Revalida não vai ser eficaz para todos os casos. Quer dizer, quando o médico quiser atuar no país inteiro, então ele terá de fazer o Revalida. Mas, se ele quiser trabalhar nesse programa de atenção básica, saúde, não vai precisar. Isso mesmo. Acho que eu fui bem claro. O médico, para entrar no mercado de trabalho do Brasil, ele tem que passar pelo Revalida. O Revalida é um exame que pretende estar em sintonia com o que o estudante brasileiro é exigido na formação. Então, nós não queremos exigir nem mais nem menos do que nós exigimos dos estudantes brasileiros que se formem em medicina. Então, qualquer médico estrangeiro que queira ser médico no Brasil tem que passar pelo Revalida. Esse programa não dá a ele um registro de medicina para ele atuar em nenhuma área da medicina, a não ser na atenção básica, naquele local pré-definido, sob supervisão da Universidade Federal. Ele vai ter lá um preceptor que vai acompanhar toda a prática médica dele, e ele vai ser avaliado ao longo desse processo. Então, ele recebe um registro provisório, temporário, vinculado a essa atividade exclusiva. Ele não tem como trabalhar em nenhuma outra área da medicina no Brasil. Se ele fizer o exame do Revalida, ele ou qualquer outro médico brasileiro que estudou no exterior, ou médico formado no exterior, ele tem hoje o registro definitivo da medicina. E aí ele pode trabalhar em toda a medicina, em qualquer área, montar seu consultório, trabalhar num plano de saúde, trabalhar no sistema único de saúde, qualquer outra atividade que ele deseje. Ministros, boa noite. Primeiro, para o ministro Padilha. Ministro, por favor, eu queria que o senhor respondesse a uma crítica que foi feita hoje por entidades médicas, dizendo que, já que esses médicos que vão trabalhar nesse programa não vão passar pelo Revalida, o governo brasileiro estaria oferecendo médicos de segunda linha para tratar da população. Essa é uma crítica que foi feita, gostaria que o senhor respondesse. A outra pergunta é o seguinte, para que os médicos possam efetivamente começar a trabalhar nessas regiões mais distantes ou nas regiões de periferia, que a gente sabe que a estrutura é muito carente, quer dizer, ele só irá trabalhar nessa região se os postos estiverem devidamente equipados, o governo tem como fiscalizar isso, porque a gente sabe que não adianta ter médico se não tiver estrutura. Enfim, qual é a estrutura que esses profissionais vão encontrar? E, por último, com o senhor, eu queria só insistir na pergunta da colega. Quer dizer que vocês não têm nenhuma meta, uma estimativa de quantos médicos serão necessários, pelo menos numa primeira etapa, então, para suprir o déficit nessas regiões carentes. E, já me adiantando, ministro Mercadante, só queria esclarecer um detalhe. No caso dos estudantes de cursos privados de medicina, nessa extensão de dois anos, eles vão receber essa bolsa, de quanto será a bolsa, e se eles não terão que pagar a mensalidade nessa extensão de dois anos. Obrigada. Cristina, essa segunda parte é simples. Nós consideramos que esses estudantes já são formados como médicos. Eles estão num segundo ciclo de formação de especialização em atenção básica, que vai contar para a sua residência. Como eles são médicos em exercício de formação, eles terão uma remuneração paga pelo Sistema Único de Saúde, porque eles estão prestando o serviço como médico no Sistema Único. E os supervisores, os perceptores que vão acompanhá-los nesse trabalho de formação, serão remunerados também pelo Sistema Único de Saúde. Então, não haverá nenhum ônus para o estudante. Ele está numa complementação da sua formação, prestando o serviço ao país. E, portanto, ele recebe como médico formado que está concluindo a sua formação. Só, em primeiro lugar, reforçar isso, fazer um paralelo com o médico residente hoje. O médico residente, se ele se forma numa universidade pública ou numa universidade privada, quando ele vai fazer a residência médica, ele não paga nada pela residência, recebe uma bolsa de remuneração, e a estrutura do programa de supervisão, no hospital onde ele está, é totalmente remunerado pelo Sistema Único de Saúde, em alguns casos, quando são hospitais universitários de universidades federais, também pela estrutura das universidades federais. Então, é o mesmo paralelo. Ao invés dele fazer uma residência na especialidade, ele está fazendo um segundo ciclo de formação na atenção básica e na urgência e emergência para complementar a formação desse profissional. Segundo a presidenta Dilma, acho que deixou bem claro o nosso trabalho também, o primeiro eixo desse programa Mais Médicos, além da parte da formação, é dotar o Serviço Único de Saúde de mais estrutura, mais equipamentos, mais unidades de saúde, para que a gente possa dar condições de trabalho para os médicos, para o conjunto dos profissionais de saúde, conforto e acolhimento à população que vem buscar esses serviços. Nós temos uma situação concreta hoje. Nós temos unidades estruturadas, equipadas, que foram construídas ao longo dos últimos anos, inclusive já com investimento feito por esse governo, nós temos quase 4 mil novas unidades básicas de saúde que ficaram prontas nesse governo e que a grande dificuldade dos municípios para oferecer atendimento com qualidade é termos médicos nessa equipe. E, como ficou bastante claro também, é sobretudo porque nós não temos número suficiente de médicos no nosso país e o que temos são mal distribuídos. Então, em primeiro lugar, é dar estímulo para médicos brasileiros, caso as vagas não sejam preenchidas para os médicos brasileiros e poder atrair médicos de outros países para ocupar unidades de saúde que estão estruturadas, que estão em funcionamento ou que precisam desse médico para colocar em funcionamento. Recentemente, inclusive, apareceu em uma dessas matérias uma unidade de saúde na cidade de São Paulo, estruturada, pronta, com medicamento, com toda a estrutura na cidade de São Paulo, com a equipe já mapeada, pré-contratada, que só não começou o funcionamento, porque falta o médico para compor essa equipe, inclusive sendo oferecido um salário de R$ 13 mil para esse profissional médico. Então, em primeiro lugar, é a estrutura. Segundo, como ficou claro aqui, nós vamos abrir para os municípios, para que eles façam adesão, a partir daí nós vamos ter uma meta de vagas a serem preenchidas. A partir do final da adesão dos municípios, porque nós queremos municípios que se comprometam a ter estrutura na sua unidade. Hoje tem um sistema de monitoramento de obras do Ministério da Saúde, que tem as fotos mapeadas das unidades de saúde. Nós fizemos um censo, em 2011 e 2012, onde o Ministério da Saúde foi em cada unidade básica de saúde desse país, registrou com fotos, mapeamos quais precisam ser ampliadas, ou seja, todos esses dados serão checados no ato de adesão dos municípios. Em terceiro lugar, nós, Ministério da Saúde e Educação, nós fomos conhecer a experiência de outros países. Vários países que têm a dimensão que o Brasil tem, em algum momento da sua história de estruturação do seu sistema de saúde, ou mesmo até hoje, construíram dois modelos de atração de médicos estrangeiros. Um, onde o médico faz a validação do seu diploma, e aí ele pode exercer a medicina em qualquer lugar, mas esses países também construíram modelos de autorização exclusiva com avaliação pelas nossas universidades públicas, com avaliação pelas nossas universidades, para atuar exclusivamente em algumas regiões. A LDB estabelece que quem faz a avaliação e o reconhecimento de diploma são as universidades públicas brasileiras. É isso que está na lei maior do nosso país, em relação à educação. São as universidades públicas que fazem o processo de avaliação e reconhecimento de diploma. Então, essas universidades públicas vão fazer a avaliação desses profissionais médicos. Por que não vai validar o diploma? Porque, se validar, esse profissional pode atuar em qualquer lugar, e nós não queremos trazer médicos de fora do Brasil para disputar o mercado de trabalho com o médico brasileiro. Esse programa não tira emprego de nenhum médico brasileiro. E esse programa leva médicos para as áreas que nós mais precisamos, a periferia das grandes cidades e o município do interior. Sobre esse comentário de médicos de segunda linha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ter muito respeito, diálogo, e não pode ter arrogância nesse tema. Porque falar que um profissional médico, bem informado, em Portugal, Espanha, que é o nosso foco, Argentina, é um médico de segunda linha porque não fez o revalida, seria o mesmo de dizer que médico brasileiro que prestou o exame do board nos Estados Unidos e não passou, é um médico de segunda linha. Eu não concordo que as entidades médicas venham classificar um profissional médico como primeira ou segunda linha por conta disso. Esse não é o critério. As universidades vão ter a capacidade, desde a formação, o exercício profissional desse médico e a avaliação permanente desse profissional de trazer médicos qualificados para o nosso país. Eu sou médico, conheço colegas médicos que prestaram o exame de validação do diploma em outros países, não avançaram, não passaram por vários motivos, não posso chamar esses médicos de segunda linha. Então, eu também não posso chamar um médico formado fora do Brasil, que as nossas universidades consideram bem avaliados, como médico de segunda linha, porque nós não colocamos ele para prestar um exame que vai dar a validação do diploma e aí ele poderia trabalhar em qualquer local. Vou complementar uma coisinha. Nós vamos também oferecer para todos esses médicos, como já fazemos para todos os demais médicos do país, o acesso ao portal de periódicos científicos da CAPES. A CAPES tem um portal que tem todas as melhores publicações em medicina baseada em evidência científica. Então, os diagnósticos mais modernos, as recomendações, os fármacos mais recomendados, como é que você faz o diagnóstico, que tipo de fármaco, quais as características, quais são os sintomas, todo esse arcabouço científico, nós daremos uma senha para esses profissionais terem acesso direto ao portal CAPES. E, além disso, ele vai ter como preceptor um professor das melhores universidades públicas de medicina que vai acompanhá-lo, aconselhá-lo, orientá-lo, durante toda a sua experiência no sistema de atenção básica e na emergência e urgência, que são, basicamente, na atenção básica, que é o foco do programa. A residência, também urgência e emergência. No caso, quando ele for fazer o segundo ciclo. Esses médicos estarão trabalhando a atenção básica com o suporte do periódico da CAPES, com um perceptor que é um professor universitário das melhores universidades de medicina do Brasil, das melhores faculdades, que vai acompanhá-lo, orientá-lo e avaliar o desempenho na ponta desses profissionais de medicina. Ministros, a MB questiona também a questão do segundo ciclo, porque já considera a formação dos médicos muito longa e diz que isso pode desestimular pessoas a se formarem em medicina, a desistirem do curso. E uma outra, vou já emendar aqui uma outra pergunta, não depende de projetos de lei, depende da regulamentação pelo CNE, e é uma medida provisória, então correria o risco de haver modificação no Congresso ainda. Olha, sobre essa questão, quem que disse que vai desestimular? Porque hoje a medicina são os vestibulares mais disputados no Brasil. Tem a maior concorrência de todas as áreas, exatamente porque nós temos um déficit de vagas em relação à população. é a carreira que tem tido, o IPEA acabou de fazer uma publicação, o maior aumento salarial do país, a maior jornada de trabalho, porque está sobrecarregada pela oferta de médicos, e a maior demanda nos vestibulares, basicamente no Enem. Então, está em primeiro lugar, em quase todos os Enems, a medicina. Os dez primeiros lugares, você pode ver lá, que é predominantemente curso de medicina. Então, não acredito que vá ter desestímulo. Agora, se o Estado brasileiro investe pesadamente em postos do povo para formar um profissional de saúde, por que é que esse profissional não pode ter dois anos de experiência trabalhando para a saúde pública, na urgência, na emergência e na atenção básica? O professor Adib Jateni disse uma coisa muito importante para mim, disse também para o Padilha. Nós não podemos formar médicos só especialistas em equipamentos hospitalares. O médico tem que ser formado trabalhando com as pessoas, com o ser humano, ele tem que conhecer o ser humano. Toda a nossa concepção de formação agora, por que é que precisa de cinco leitos SUS para abrir uma faculdade de medicina a partir de agora? Três vagas para cada equipe de saúde básica. Tem que ter urgência e emergência. Toda a concepção é um campo de prática médica. O médico não pode ser formado só com o cuspe-gis. Ele tem que ter a experiência concreta com o paciente, manipular o paciente, de acompanhar, de ver as situações, de trabalhar na ponta nessas condições. O que nós estamos é aprimorando a formação médica. E esses dois anos contarão para a residência. Uma das grandes reclamações das associações médicas e dos cursos de medicina é a ausência de vagas de residência. Ou seja, a dificuldade dos profissionais médicos de se especializarem. Ora, nós estamos criando esse segundo ciclo e criando mais de 12 mil novas vagas de residência médica, especialmente nas áreas prioritárias, que são as áreas mais carentes, que nós aqui reafirmamos as cinco áreas prioritárias, e as áreas de especialização do SUS que forem necessárias. E esse é um modelo que já existe em vários países. É um modelo que já existe. Já existe esse modelo em outros países, muito bem avaliado pelos pesquisadores de medicina. E com relação a possíveis mudanças na medida provisória? O que ainda vai ter que passar pelo Congresso? Sim, tudo no país. Isso aí precisa passar pelo Conselho Nacional de Educação. Eu adianto para você, como eu estou te dizendo, foi muito bem recebido por todos os diretores de faculdade de medicina e todos os coordenadores de curso. Quer dizer, as pessoas que estão à frente da formação receberam essa iniciativa com grande apoio e interesse, com grande respaldo, inclusive a nossa comissão de especialistas. Esta medida, estou dizendo, esta medida dos dois anos do segundo ciclo de formação. Houve muito apoio acadêmico e científico à iniciativa. Acho que será muito bem recebida no Conselho Nacional de Educação. E no Congresso é democrático o debate, nós queremos fazer essa discussão, nós não estamos fazendo uma coisa apressada, estamos falando dos estudantes que vão entrar em 2015, exatamente para permitir um bom debate do Congresso, um bom debate pelo Conselho Nacional de Educação e pela sociedade. E vamos trazer, inclusive, pesquisadores, cientistas, para analisar essa experiência de formação médica em outros países. Nós estamos complementando a formação. Ele já é um médico, ele ainda estará em formação nesse segundo ciclo, é exatamente o modelo da residência, que é uma das grandes aspirações. Acho que nós vamos formar profissionais mais completos, principalmente naquilo que é a essência da medicina, o ser humano. Nós temos duas perguntas. Vani, deixa eu só reforçar uma coisa. Em nenhum país do mundo a implantação do segundo ciclo reduziu a demanda e a vontade das pessoas fazerem medicina. Em nenhum país do mundo. Nós estamos adotando uma experiência que não é, não surgiu da cabeça aqui no Brasil. Nós estamos adotando a experiência que outros países do mundo implantaram e em nenhum desses países reduziu a demanda de pessoas querendo fazer medicina. Deixar muito claro isso e reforçar aquilo que o ministro Mercadão já falou. Ministro Padilha. Esses profissionais do Mais Médicos vão ser de dedicação exclusiva? E outra pergunta é, como está o diálogo com os profissionais de saúde a respeito do ato médico? Qual é a posição do Ministério da Saúde? Em relação ao ato médico, eu falei no dia depois da aprovação pelo Senado, o texto foi bastante modificado ao longo da sua tramitação, são 11 anos de tramitação, teve modificações no final da votação. O Ministério da Saúde ainda está analisando detalhadamente o texto final aprovado no Senado. ouvimos os conselhos profissionais de todas as profissões de saúde, ouvimos separadamente, depois fizemos uma reunião conjunta dos conselhos profissionais mais o Conselho Federal de Medicina, estamos analisando com detalhes a lei do ato médico, tendo sempre dois objetivos fundamentais. O primeiro é importante, sim, se regulamentar a profissão de medicina, porque isso pode dar mais garantia de segurança ao paciente, mas nós, médicos, aprendemos a importância de uma equipe multiprofissional, do cuidado à saúde ser feito com a equipe multiprofissional. Então, estamos analisando esse texto com esse intuito, tem o período de sanção pela Presidenta, vamos fazer as contribuições do Ministério da Saúde para a Presidenta Dilma. A outra pergunta em relação aos profissionais do Mais Médicos, os profissionais brasileiros que entrarem nesse projeto, no programa Mais Médicos, e que têm registro profissional no Brasil, eles têm que ter uma dedicação de 40 horas na atenção básica, período dessa dedicação, inclusive, para as ações de ensino e pesquisa, então, são pelo menos 32 horas em atendimento na unidade básica de saúde, mais 8 horas em atividades de ensino e pesquisa que são à distância, ou até atividades presenciais, tanto na unidade de saúde, quanto na própria universidade, tem que cumprir essas 40 horas. Isso será fortemente fiscalizado pelas Secretarias Municipais de Saúde, pelas Secretarias Estaduais e pelas Universidades Públicas e pelo Ministério da Saúde. Só para fazer um paralelo para vocês, a chamada nacional do PROVAB, que foi no começo desse ano, nesse mesmo modelo, onde o profissional também tinha, a supervisão da universidade, tem que ficar na atenção básica, e se for bem avaliado ao longo de um ano, ele ganha pontos na prova de residência, nós desligamos, já no primeiro ciclo de avaliação do PROVAB, quase 250 profissionais médicos que não cumpriram a carga horária de 40 horas. Quem não cumprir a carga horária, será desligado do programa, tendo as sanções possíveis, inclusive, desse desligamento, inclusive, de ter que restituir as bolsas, a remuneração que recebeu. Em relação aos profissionais que têm registro profissional no Brasil, obviamente que no fim de semana, sábado e domingo, à noite, desde que não prejudique a atividade de 40 horas, na unidade de base de saúde, ele poderá ter outro exercício profissional naquela cidade, naquela região, como acontece com qualquer profissional médico. Aqueles que não têm registro profissional no Brasil, que terão essa autorização exclusiva para atuar nesse projeto, só poderão atuar no projeto, na atenção básica, nas unidades de base de saúde, cumprindo 40 horas de segunda a sexta dentro do programa, com supervisão das universidades. Não poderão ter clínica privada, fazer plantão em outro horário, atender em outro município, senão serão imediatamente desligados do programa. Está bem esclarecido, não é? Acabamos? Só mais uma pergunta, estou esperando há um tempinho aqui. É a última pergunta, vamos gravar. Natália Passarinho, do G1 Portal da Globo. Uma pergunta para o ministro Padilha e depois uma para o ministro Mercadante. É o seguinte, eu queria saber se estão suspensas mesmo as negociações com o governo de Cuba para a contratação de profissionais cubanos, como é que vai ser feito nesse caso específico, já que lá existe uma previsão específica de transferências de médicos para o exterior, parte dos recursos vai para o governo de Cuba, não vai todo para o profissional, enfim. E se existe também ainda aquela prioridade para médicos espanhóis e portugueses. E para o ministro Mercadante, eu queria saber como é que está a expectativa para a votação dos royalties do petróleo na Câmara, se existe algum temor de que o projeto aprovado no Senado seja modificado, da Câmara não era do agrado do governo. Primeiro lugar, quero reforçar que não existe por parte do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do governo federal, nenhum preconceito em relação a qualquer país. Você citou Cuba, eu reforcei aqui, que não é a primeira vez que se faz parcerias com Cuba. O Brasil, o Ministério da Saúde tem parcerias com Cuba, desde o processo de redemocratização, nas vacinas, tecnologia. Nesse momento, nós estamos incorporando 19 medicamentos, vacinas, tecnologias desenvolvidas em Cuba, transferendo a tecnologia aqui para o Brasil, para laboratórios públicos e para empresas privadas nacionais. Nesse momento, nós fizemos um edital de inscrição individual. Então, esse edital de inscrição individual, qualquer profissional médico bem informado, que cumpra as regras do edital, que tem domínio da língua portuguesa, poderá participar do programa nessa inscrição individual. Agora, com a edição da medida provisória, ou seja, com o texto jurídico mais claro, além da inscrição individual, nós vamos continuar procurando universidades, aí não, de vários países do mundo, que queiram fazer acordos coletivos, convênios de intercâmbio, intercâmbio entre os países, que possam ter outras formas de inscrição, que não só é individual, que, se necessário, para preencher vagas não preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar preenchê-las, sem nenhum preconceito em relação a qualquer país. O único critério de exclusão de países são aqueles países que têm menos médicos por mil habitantes do que o Brasil. Até porque o Brasil é signatário de um acordo mundial onde se busca ter respeito, onde um país não deva buscar médicos de países que têm menos médicos por mil habitantes do que o seu país de origem. Em relação aos royalties, nós estamos bastante otimistas em relação à aprovação, acreditamos que vamos chegar a um amplo entendimento com a Câmara dos Deputados. O primeiro projeto da Câmara avançou em relação ao projeto do governo original. O Senado aprimorou e consolidou alguns avanços da Câmara, mas temos duas preocupações centrais. E amanhã mesmo estarei conversando com as lideranças da Câmara, da base. A primeira preocupação é não correr o risco de judicialização que nós já tivemos em outras experiências. Nós já temos projetos de repartição dos royalties que estão parados no Supremo Tribunal Federal, como a liminar, que depende da decisão da ministra Carminucci. Então, não frustrar a educação e a saúde correndo o risco de qualquer coisa que seja retroativo impedir a sua aplicação imediata. Nós queremos os royalties imediatamente distribuídos para a educação e para a saúde. Acho que esse hoje é um sentimento amplamente majoritário dos prefeitos e de todas as entidades municipalistas do Brasil que estão pedindo que não haja risco de judicialização. Então, nós vamos apresentar lá os argumentos jurídicos para impedir que isso aconteça. A segunda preocupação é não criar falsas expectativas. Não projetar receitas inexistentes, porque nenhum dos dois programas consegue distribuir a receita que não existe. Então, projetar números que não têm consistência técnica e recursos que não poderão ser distribuídos não é um bom caminho. Então, nós queremos transparência, explicar quais são as diferenças, tem quatro pontos hoje de diferença entre o projeto do Senado e da Câmara e chegar a um entendimento amplo. Nós estamos bastante otimistas que chegaremos. E a preocupação do governo é isso, não projetar receita que não existe, tecnicamente não se sustenta e não poderá ser repartida, e não correr o risco de judicialização. Então, nós queremos colocar os nossos dados técnicos e ajudar que a Câmara tome a melhor decisão, garantindo que os royalties possam ser distribuídos. Mesmo porque essa bandeira do 100% dos royalties, quem levantou não foi o movimento social, não foi nenhum parlamentar, foi uma iniciativa do governo da presidenta Dilma. Fomos nós que apresentamos o projeto 100% dos royalties. E ele está plenamente assegurado, sem nenhum risco jurídico, se nós tivermos um entendimento, e acho que teremos. Estamos muito otimistas nessa direção. Não, isso não há, agora só há a possibilidade de votar a Câmara ou o Senado. Os dois projetos asseguraram 75% para a educação, 25% para a saúde. Essa decisão já está tomada, não há o que discutir, isso já é uma decisão do Congresso. 25% para a saúde, 75% para a educação, os dois projetos asseguram essa repartição. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva com os ministros da Educação, Aloysio Mercadante da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o lançamento do programa Mais Médicos. Eles detalharam o programa, que está previsto em medida provisória, a ser encaminhada ao Congresso Nacional. O programa Mais Médicos prevê, entre outras coisas, novas vagas nos cursos de medicina e residência, e o lançamento de um edital para médicos brasileiros interessados em trabalhar em cidades mais vivas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.